Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje é segunda-feira, as crianças não têm escola, então nós vamos ficar em casa sem fazer nada. Sem fazer nada não, porque tem muita coisa para fazer nessa casa, né gente? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, Felipe. Monday. Monday em inglês, segunda-feira em português. Galerinha, então é isso. Vou começar um vlog aqui com vocês e hoje as crianças vão precisar desarmar essa barraca. Gente, não aguento mais essa barraca aqui dentro de casa. E outra que eles não estão nem mais brincando dentro dessa barraca, né? Então não faz sentido ter uma barraca armada na sala de casa. Vou mostrar para vocês a situação que está dentro desta barraca, galerinha. Olha isso. Olha que bagunça. Olha o que que os cachorros fizeram. A Sky está passando esse final de semana aqui em casa, a Daiane vai pegar ela hoje, que a Daiane foi para Orlando passar o final de semana lá, então nós ficamos com a Sky. E olha o que que ela fez, gente. Mas então é isso. Vou pedir as crianças para começarem a desarmar essa barraca. Gente do céu, vocês vão acreditar o que esses meninos encontraram dentro da barraca. Gente, a minha Beauty Blender. Olha o que que a Sky fez com a minha Beauty Blender. Gente, isso aqui é 20 dólares. E agora, Nícola? É 20 dólares? É muito dinheiro para ser assim, ó, rasgado? Eu lavo isso aqui com o maior carinho para não, não ranhar, não, não, gente. Aqui, gente. Que vontade de chorar. Foca, câmera. A câmera não quer nem focar. A câmera também está revoltada. Olha isso. Será que ela achou que era um pão, um biscoito, um bolo recheado? Olha isso. Quem vai me dar outra agora? Gente, como que a minha cachorra pegou essa estonja? Fica em cima da mesa de maquiagem. Ela é muito esperta. Ela pula, gente. Vocês têm noção. Ela pula muito alto. Olha aqui, ó, Dayane. Quero outra, tá, queridinha? Outra Beauty Blender. Esse aqui é o original, Dayane. É 20 dólares. Olha aí, galera. Possivelmente ela pulou na cadeira, pulou na mesa. Gente, tô passada... Olha aí, ó. Tô passada com essa Sky. Aí, ó. Nossa, Deus, gente. Olha aqui. Que sacanagem. Josh achou a outra parte da esponja, gente. Eu também. Oh, meu Deus. Você também achou outra, meu filho? Vamos colar? Olha lá, galera. O Josh tá murchando o colchão, ó. Olha aí a folga do Sky e do Cookie. Da Sky e do Cookie, gente. Olha a folga deles. O Cookie amou essa barraca. Acho que ele mais aproveitou do que os meninos. É muito engraçado. Ai, ai, ai. Mami, hoje eu põe água no Cookie Sky e ele bebeu da minha mão. Ah, é? Filho, bebeu da sua mão? Como assim? Da sua mão? Na vasilha, né? Não, eu peguei. Você pegou água na mão, meu filho? Lambeu a sua mão? E eu vou pegar firme aqui, lavar vasilhas. Olha como é que tá a situação da cozinha, galera. Ontem eu fiz uma comidinha bem simples. Ó, fiz arroz, feijão e uma carninha moída com tomate, cebola, sabe? E também um angu. E daí nós comemos ontem na nossa mesa posta, galerinha, olha. As vasilhas pra mim lavar. E eu vou pegar firme aqui agora. Passei um cafezinho aqui. Depois eu vou fazer o meu cantinho do café, gente. Tô demorando pra fazer, mas é porque eu tava comprando as coisinhas que ainda precisava, sabe? E olha como é que tá. Olha a bagunça, a sujeira. Quem tirou o queijo da geladeira e não voltou de volta? É, né? Agora ninguém tem dono. A bagunça não tem dono, né? A bagunça não tem dono. A bagunça não tem dono. A bagunça não tem dono. Gente, eu até que ia, né? Eu lavar as vasilhas agora, mas eles estão querendo jogar truco. Com você. E aí nós vamos jogar uma partida só, então. Pode ser? Então, é eu e você, Josh. Contra Nicolas e Felipe. Ih, mas eles não são páreo para nós. O que é isso? O que é isso? Nós vamos ganhar. Eu e o Daddy ganhou. Você e seu pai ganhou deles? Pois é, ué. Era 11h às 4h. Gente, eu e o Josh são muito bons no truco. Não, não é melhor de eu e Felipe. Eu acho que você teve. Uau, olha isso, galera. O que você teve? Nossa! Gente, Felipe estava com zap. Olha essa aqui. É a maior de todas, galera. Mas acho que vocês ganhavam. Porque você tinha as, vocês ganhavam. Ok, galera. Então, eu não vou poder mostrar para vocês agora a minha cartinha, tá? Ah, desculpa. Você pode virar. É, só se eu virar a coisinha para cá, ó. Isso, ó. Fazer assim. Agora eu posso mostrar para vocês. Porque a tela da câmera está para trás. Tira, não, Felipe. Tira esse feijãozinho daqui. Galera, para quem não sabe, o feijão é para a gente contabilizar os pontos, tá? Aí, à medida que a gente vai ganhando, a gente vai pegando um feijãozinho. Ixi, curiosos. Eu quero mostrar as minhas cartas. Ok, bora. Bora, bora, bora. Vai, Josh, sua vez. Mata primeiro aí, filho. Deixa eu mostrar as minhas cartas. Um bão. Melhor. Uau, arrasou, Josh. Can you beat it? Yeah. Put your balls. Olha aí, galera, nós matamos a primeira rodada, mas tem que matar, são três rodadas. Não, pode ficar dois. É, pode ficar dois também, se matar. Se a gente ganhar essa rodada, tiver carta maior, agora a gente já ganha o jogo. Você tem, irmão? Tenho, pode confiar na mamãe. Tenho, não. Você tem? Tenho, filho. Olha, galera, vou jogar essa daqui, ó. Que aí vai empatar e o Nick tem que matar. Então, nós ganhamos a primeira, vocês ganhamos a segunda, agora vamos ver quem faz a terceira. Truco. Aceita. Ixi, gente, Nicholas trucou, Josh aceitou. Yes, empatou. Vai, Lipe. Ganhamos. Então, galera, para quem não entende de truco, ó, como nós matamos a primeira rodada com sete de ouro, né, aí nós matamos a primeira rodada com sete de ouro, a segunda rodada eles ganharam e a terceira nós empatamos. Só que quem mata a primeira, quem ganha a primeira, se empata, quem matou a primeira que ganha, entendeu? Então, por isso que nós ganhamos. Esse é o truco mineiro, galera. Tem um outro truco que é um pouco diferente, mas a gente joga mais esse daqui. Galera, já esquentei a comidinha de ontem aqui, para a gente comer, ó. Essa foi a carne moída que eu fiz, galerinha, ó. Coloquei tomate, cebola, pimentão, cheiro verde. Ficou uma delícia, gente, ó. Feijãozinho e arroz com o restinho do... Como é que chama? É... Angu. Tem alguém aí que gostou muito da minha taça do Dollar Tree, né, gente? Uhum. Tem alguém que adorou tomar suco nessa taça. Eu também gostei. Você também? Hum. Hum. This feels like, kind of like slime. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha os copos, ui, quase que eu derruba a panela E aí vou terminar de lavar pra depois ir limpar o balcão Olha aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau A gente abriu a porta um pouquinho Ela saiu correndo Gente, mas deu trabalho pra pegar Vocês não tem noção O trabalho que deu pra pegar ela Cadê o cookie? Eu vou andar com eles? Vamos ver se eu vou dar conta de gravar e cuidar dos dois, né? Porque tem hora que eles se embolam assim Então, a gente tava falando pra vocês que ela fugiu E ela saiu correndo Ela entrou aqui, ó Na casa do vizinho Ela deu a volta lá no quintal E nós correndo atrás dela E parece que ela acha que a gente tá brincando Aí que ela corre mesmo Quando ela vê a gente correndo atrás dela E ela foi em sentido A rua principal lá do final E lá passa muito É mais movimentado, né? Ai, gente Mas meu coração foi na boca Com medo Dela ser atropelada Mas nisso a Dayane tava aqui ainda Foi assim que a Dayane deixou ela aqui Ainda bem Que aí ela, o marido dela As crianças Todo mundo ajudou a correr atrás da Sky Agora a gente vigia Pra ela não fugir de novo, galera E olha, parece que já tá começando o verão Porque hoje tá calorzinho bom aqui, viu? Vem, Sky Olha o dia, como é que tá lindo Vem, Sky 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto